A disputa pelo Mundial já começou. Em Caxias, quem trabalha com a venda de bebidas já deixou tudo preparado para a disputa desse domingo, onde o Brasil entra em campo às 3 horas da tarde. Os preparativos são os melhores possíveis, porque a Copa do Mundo é uma atração que todo mundo gosta. Já preparei, botei cerveja nos frizz, tem cerveja à vontade, cerveja de todas as marcas. E estou esperando a população para assistir em massa, porque o jogo vai ser sensacional. Dessa vez é para ganhar. A expectativa para as vendas é grande e tem até palpite para o resultado final da disputa. Eu acredito muito que é 2x1, sem dúvida nenhuma. Os torcedores estão apostando no Brasil. Eu quero a vitória do Brasil, porque eu botei 300 reais nele. Eu quero que ele ganhe. Já veio apostando? Com certeza. Qual que é o teu palpite? Brasil, Brasil 3x0. Vitória do Brasil. No mínimo 3 gols. São palpites de quem acredita que desta vez o Brasil sai vencedor para esquecer de vez a derrota do último Mundial. O Brasil vai ganhar de 2x0. Meu palpite. Quer esquecer aquele 7x1, né? É, que é o Brasil que eu queria, que não seja aquele que perdeu de 7x1. 3x1 para o Brasil. Esperando que o Brasil traga esse ex aí, que realmente ficou devendo muito lá no 2014. Aí hoje, realmente nós estamos com muito confiantes. É, em Caxias mesmo de forma meio tímida, tem torcedor enfeitando as ruas e apostando no Brasil.